MÚSICA MÚSICA Salve galera do canal, quem curte uma barca, saca só essa, Santana 000, vamos dar uma palinha aí com o dono, e aí Wesley, tudo bom? Bom, tudo certo gurizada, se apresenta e fala um pouco mais desse carro para nós Esse é um Santana 1996, ele é um modelo CLI injetado, ele tem suspensão ARD8, suspensão que é bom, rodinha original, o carro é muito zero Termo de estrutura, pintura desse carro é original, tem retoquinho só nos para-choques, o carro é liso para andar e baixo Cara, é difícil um carro desse ano tão bem cuidado Saca só galera Não tem um detalhe quase né cara, nada, nada, nada E sem retoque então, praticamente? O carro só tem retoque nos dois para-choques, o resto é originalzinho, detalhe, roda nessa altura tá pessoal? Eu vi quando você chegou ali, cara, vem lambendinha o chão, e sem precisar recortar nada, você falou né? Só cortar do longarina Sem precisar fazer mais nada Baixinha nas originais e já era né? Essa aí tá padrão né? Mais pra frente aí quem sabe vamos jogar uma rodinha né? Jogar de novo né? Aí sim Mostrar um pouco do interior dele aí A interna dele Cheirinha de novo parece ainda cara, dentro? O carrinho é bem zero, manual, chave reserva, 160 mil quilômetros, original é terceiro dono Vidro elétrico Ar-condicionado não tem né? Não, esse é só direção hidráulica, alarme, trava e vidro né? Ar-condicionado esse não saiu o original Que tópica Mostrar um pouco dos bancos aqui Foi trocada a manivelinha ali também né? Sim Que zero, zero Nada de podre, nada né cara? Zerado Então vamos abrir, vamos mostrar aí pra galera Mostrar um pouco mais pro pessoal aí Cara, que muita gente aqui no canal curte esses carrinhos Clássico Na verdade pra quem curte carro baixo essas coisas Um Santana, eu duvido quem nunca quis ter um Santanão né? Não tem né? Socado no chão Motorzinho 1.8 né? 1.8 Ele é um 96, então ele é uma série injetada Só que ele é monoponto Ele é um bico só esse carro tá? Uhum O sistema dele é de injeção originalzinho né? O carro é bem padrão, o selinho Volkswagen é original Vou falar bem seladinho tudo aqui Os parafusos Escapamento 4 em 1 Dimensionadinho 2.5 até atrás a polegada do escape Motor essas coisas, você não pretende mexer em nada nele? Não, a princípio as coisas eu vou deixar originalzinho Que é um carro que é pra dar uma voltinha final de semana mesmo Aham E é só botar rodinha mesmo E já era, receitinha padrão né? Altura essas coisas também não pretende mexer em nada Talvez vamos baixar mais um pouquinho aí Cara, fica original todo alto Ergue a frente dele também pra gente ver Frente levanta um pouquinho menos né? Isso fica praticamente original a traseira dele né? E por baixo, chapeado, alguma coisa ele é ou...? Só tem chapa no cárter Só no cárter Não tem mais nada O resto é originalzinho Lisão, aham Colocado o kit, baixado até onde deu e já era Fechou, fechou Não tem segredo não E é de venda né? Apareceu um comprador, só chamar no Pix Não se apega Não se apega Já teve alguns par de carro baixo né? Alguns A gente sempre lidou com as coisas gostam Dos carrinhos antigos né? Não vou dizer pra vocês que não pretendo Montar um carrinho mais novo Mas o que eu gosto mesmo é esse aqui É carrinho antigo Preferência 90% original Roda e suspensão Já era Não precisa mais que isso Aham Aquele feijão com arroz Top controlinho da suspensão né? Deixa eu mostrar aqui pra... Nossa, esse controle eu acho muito bonito Ele fica aceso à noite? Tipo, ele tem iluminação aqui nos botões também ou não? Tem, tem iluminação Com certeza Esse controle na verdade é pra aquela Suspensão independente né? Aham Com sensor Mas esse carro ali não tem sensor Mas ele chega a trabalhar a suspeição independente também ou não? Funciona Funciona? Roda por roda É top né cara Que acontece às vezes a suspeição ar Acontece de dar umas panes Às vezes erguer uma roda Outra não ali Ficar meio tortinho pra andar Às vezes dá um vazamentinho Outro de ar Consegue deixar padrãozinho né? Aí então Já dá pra ter uma base E lá atrás ele é todo original também? Original Vamos mostrar Vamos mostrar pro pessoal Celina, Volkswagen aqui ainda cara Adesivinha Aqui em cima também Aqui atrás ele é bem originalzinho O compressor tá ligado tá? Aham Só foi escondido Ah foi feito fundo falso Pra suspensão ali? Show de bola Corzinha diferenciada também É difícil de ver todo dia Uma cor dessa né cara? Eu não vou falar pra vocês Que eu tenho certeza Mas pelo que eu pesquisei Se eu não me engano Só saiu em 96 Essa cor? Eu sei que saiu Já pode deixar no comentário De qual é o modelo Barca, barca, barca Eu mesmo Antes quando tinha o meu gol Cara, o próximo carro Eu queria ter Sempre vi o Santana Achava muito louco o Santana Se eu não me engano Esse caixa de roda também Pra quem gosta de baixar bastante É enorme né cara? Pra quem gosta de baixar Esse carro aí roda de 18 Sossegado Olha, 215 e 35 Roda tranquilo esse carro aí Não precisa cortar nada demais Assim fora do padrão Sim Roda liso demais né E logo mais Então vai ter vídeo Com as rodas novas Estamos procurando pessoal Estamos procurando a rodinha aí Até quem souber aí né Umas 18 Se eu souber alguma 18 Estou pretendendo botar Orbital 18 tá lá 6 Se alguém souber De alguma aí pra venda Tem comprador Mas então por hoje É isso aí galera Obrigado a todos aí Que assistiram o vídeo Quer deixar o agradecimento Pra alguém aí? Cara, vou falar a minha verdade Vou agradecer o antigo dono Esse carro eu comprei Há duas semanas É um colega meu O rapaz ficou Dois anos e meio Que o carro Deu um trato no bicho O carro é bem cuidado É isso aí então galera Quem puder se inscrever Deixar o like aí Eu agradeço Um abraço E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo Quando E até o próximo E até o próximo